Fala galerinha, beleza mano? Aqui eu tô brincando pra você, né? Galera, tô com o vídeo de uma texturinha aqui, né mano? Que aqui no canal é textura, 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 eu tô brincando Por causa que minha neta tá ruim, eu quero gravar um Bad Wars aí com meus amigos Mas minha neta tá horrível, mano Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal aí, se caso você não for inscrito Se você gostou, deixa o seu sebaixo Se não gostar, deixa o like aí também pra tá ajudando, né? E gostei muito do feedback, mano, do vídeo anterior a esse, né? Que bateu 51 likes, até agora que eu vi, né? Não sei se vai ter batido mais likes, mas na moral, mano, muito obrigado E pra todo mundo deixar o like aí, se inscrever no canal também, né? Se você for novo, e só bora pras partidão, pra quem não viu a textura ainda Pra quem já viu, baixa aí, deixa o like E fui, solta a vinheta aí Então, galera, então é a primeira partida aqui, né, véi? E a textura ainda tá ativada aqui, que é essa textura aqui, Locked, Beckman O nome dela tá aqui no inventário, né? Se você quiser passar a textura antes, nos outros vídeos que vocês tinham visto Vou ajudar bem aqui Faz ninguém ver sua atenção, então Gostei muito do feedback, mano, que vocês deixaram no último vídeo aí Na moral, véi, sério, louco 50 likes, mano Com um canal de 300 inscritos, mano Tá melhor aqui, com muito canal de 1k aí Eu conheço Matamos o primeiro Que é isso? Que é isso, meu irmão? Olha o leg da Red Sky, rapaz Isso é louro O cara é a lenda das pontes, filho Vou ficar focando aqui, caralho Que cara tá mais lagado que eu, mano A buicha é muita, véi Isso é louco E o cara é muito cagado, né? Vamos atrás daqui Ah, mano Porra Meu mesmo cara pra certinho, né, mano? Se você for novo no canal, no canal Se inscreve aí pra não chegar a 400 inscritos, véi Deixa o like aí também, né, mano Foi mal pela falta, tipo assim Uma marca pra vocês que eu falo É por causa que não é todo dia que eu tô conseguindo postar vídeo, né, mano Quando vocês podem ter visto aí o último vídeo, acho que faz três dias atrás Ou dois, não sei E... Não é por causa que eu quero, mano Que ontem tem que gravar, ontem também tem que gravar Só que a internet tá naquele pique, mano Muito demais Matamos esse cara aqui, GG Bota aí Bota aí, o quê? O quê? Nossa, eu acho que é por escrito do Reinaldo Não sei E... Deixa eu matar ele agora, né? GG, mano Falou QF Ele entregou aqui o dedo aí pra gente, né, mano Não sei se tem inscrito meu Ou do Reinaldo mesmo Que é a conta que eu e ele joga, né Mas a conta é dele, né Então Se eu achar o último cara Ver se tem uma bolsa ali no meio Aqui no baú GG, é isso que a gente tá precisando, mano E... Na moral, mano, deixa o like aí Você sabe que a habilidade que a gente não é só foda, mano Oh, mano, essa habilidade do Reinaldo aí Quebra o meu PVP, velho Cê é louco, mano GG, marcamos Mentira, o cara imitou Então, galera, bora pra segunda partida aí E só bora, né Então, galera, bora pra segunda partida aqui, né, mano E... Na moral, esse dedo já tá lascado comigo, né, mano Então, só bora dar Aquele... Puxadinho aqui, né, mano Se não largar aqui pra nós Que o bagulho é louco, mano Nossa, mano, esse mapa aqui, mano É um mapa... Ele é ruim pra caramba, velho Pelo menos é o que eu acho, né, mano E... Que é louco Nossa, ainda bem que ele é um virtual, velho Se eu devolver, né, mano Que ele falou comigo aí E... Já tem chapinha os dois, né Na moral Não vem cá, rapaz Cê é louco Cê é louro, meu irmão Cê é louro Ih, rapaz, o cara te suicidou Não Matando aí, né E... Tô esquecendo de jogar Com esses bagulhos de varinha Porque eu tô jogando mais free fire, né, mano Canal dupla hard Depois passa lá Ah, o cara tá falando que eu tô com reaction, mano Nossa, como é que ele diz essas nuvens, velho Fica muito estranho O dia a dia o cara já gastou o bagulho aí De renascer da cinza, né Então... Faz aqui, mano Chefe Por favor, não tem enderpeel Nossa, mano Quase que... Nossa Quer ver? Nossa, achei que tinha dado muito ruim, velho Tá sem petoral, meu filho Nossa, mas ele tá com... O negócio do cão Crica, meu irmão Crica, velho Que beleza Que isso, rapaz Ui, cê é louco, meu filho Nossa, achei que eu ia morrer, velho Ô, esse git é muito ruim, velho Vou dar caçamento Nosso Deus, velho É que manda salve O cara tá falando que eu tô de hack, né, mano Mas como vocês estão vendo aí Só tô jogando com o modo de FPS E... Só isso, né Então, o cara que chora aí O cara é muito isso Aí, mano Que isso Ah, vai dar refil, mano E o cara... Eu não achei o cara ainda Eu tô na segunda partida Beleza Chora Choration Ó, mano Eu fico mó tempão sem jogar, velho E quando eu jogo Os caras conseguem me chamar de hack Beleza Beleza Opa Opa, rapaz Olha aí pra você ver Eu não fui vazado Nossa, o cara tá bem forte Nossa, velho Que que é isso que eu fiz aqui E o cara errou em derfile Beleza Bora pra segunda Terceira partida, né, mano E... Beleza Falou aí Então, agora vai pra... Terceira partida, né, velho O cara ficou mexendo Saco, mano Me chamou de hack, velho Porra E... Vocês estão ligados Que eu não uso Não preciso desses bichos aí Pra ficar, tipo... Tive assim Eu não sei jogar muito bem Mas o time que eu jogo aí Tá bom, né Tipo assim Pra dar uma jogadinha Moro da vida Eu só morro Só por aí, né Mas... Que boa, né Hum... A speed não foi... Mais parte de diamante Isso Nossa Melhor ainda, velho Eu quero trazer um dia Uma gameplay de Free Fire, mano Acho que nem dói A gente não ia querer aqui Mas de boa Já vai Achei Vai morrer pro fogo Ah, não foi Nossa Fio da mãe, velho Fio da mãe Oh, cê é louco, meu irmão Opa Que isso Oi, caramba Quase, hein, meu irmão Vem pegar a coxinha Pra você ver Tu tá lascado, fio Acho que tu não é VIP, velho Se for também Eu sou obrigado a matar mais ainda É, tu é VIP Ih, ó, o Bocó Vai pegar Resta aí É... Aqui tinha uma calça Cadê? Aqui É... Se falta só aí Mais uma Pelo amor de Deus Tem que achar esse cara aí Senão ele vai ficar longo pra caramba, né Ah, eu tô na terceira Acho que na terceira partida É... Quero achar só uma buça Que eu acho que ainda aqui não tem Eu não acho Não tem E o cara tá aqui Obrigado, Deus Obrigado, mano O cara é chato, velho Se bem que eu ia render, viu Vamos ver então Que eu vou cuidar mais dentro Então, galera Então é a terceira partida Bora pra quarta lá, né E... Só bora, né, velho Então, galera Bora pra quarta partida Não é que já começamos aqui Cair naquele bucho, né, mano E na moral, velho Seu do tá horrível Porra Pior atualização que eu já vi De todas as vezes que tiveram atualização aqui Porque eu jogo aqui desde quando abriu, né Então... Na moral, velho Giselecórdia Olha pra você ver, mano O meu peitoral não veio Mas não vou jogar sem peitoral, velho Pra que peitoral, velho? Pra que peitoral? Pra que peitoral, mano? A gente joga sem peitoral aqui mesmo Não dá nada, não Mentira Você sai daqui Então Tinha um peitoral aqui Vai ser graças a Deus Nossa Pra que peitoral, mano? Não se mudou que é que eu jogo peitoral Vamos jogar aqui Sem peitoral E tudo, né? Deixa eu pegar um peitoral aqui Quero lá Opa Pum Sai fora, zumbi Não, vem cá Fica aí, ó Meu Deus do céu Ah, mano O cara morreu na mão, velho Começou a pelar com esse joguinho já, mano Começou a pelar com esse joguinho já, velho Não, vem cá Olha lá Olha, olha Olha aí Morreu Ih, rapaz O cara fez o meu vigia O cara é a linda Já era pra tu, meu irmão Caramba, hein O que é isso, meu irmão? Vai morrer, não? Ui Você tá ficando louco Olha, quase que eu me suicido, mano Ih, rapaz Eu me trapei mesmo E o cara E o cara tá vivo O que é isso, mano? Quando é um, é outro Não, pode remedir pra você ver Fazer o meu vigia Faz Fala, sabe Conte o que você quiser, hein, mano Você não vai cuidar de mim, mano Pedir de mim, não Pô, esse cara tá me tirando, velho Nossa, mãe Quer ver? 500 horas só pra Deixa eu tentar deixar uma picareta aqui, mano Meu Deus do céu Beleza Beleza Abra uma cratera aqui, né, velho Moral Que isso, mano? O cara colocou o que o que aqui, velho? O que o que o que aqui, mano? É o crime aqui, mano Vou matar esses caras Água bugada Bora E do que eu vi A história do cara Mitro dos mitos Isso tá aqui, ó Ih, rapaz Você te trapou Morreu Então, galera, aí foi o vídeo, né? Se inscreve no canal Se não for inscrito aí Bora 3, 4, 5 inscritos Inscrito aí E fui, né, mano? Opção do antiquinho, mano Ajuda aí, por favor Obrigado